O homem se apresentou à imprensa ainda na chegada à delegacia Prazer, Wilson José Wilson Cardoso Souza, de 27 anos, foi preso pela polícia militar transportando drogas no bairro Nossa Senhora de Aparecida Ele usava esta moto quando foi abordado De acordo com o acusado, o entorpecente seria apenas uma encomenda que ele deixaria para uma terceira pessoa Só um rapaz lá mandou pra me deixar o negócio pro irmão dele lá e os policiais me pegaram E aí estou aqui, pagando pela coisa dos outros Para a polícia, Wilson é o chamado avião do tráfico Mas ele nega Estou falando que eu sou aviãozinho, não sou avião? Ele foi apresentado pela polícia militar na seccional da Folha 30 onde foi enquadrado nos artigos da lei